E o mercado de genética bovina do Brasil segue em franco crescimento. Atualmente, 80% dos municípios do país já utilizam a tecnologia da inseminação artificial no seu rebanho. Isso significa que as novas gerações de bois e novilhas serão cada vez melhores. No programa de hoje, vamos trazer um panorama dos últimos 30 anos de como as ferramentas da IATF e também da fertilização in vitro, entre outras biotecnologias, ajudaram a fazer com que o Brasil se tornasse o principal exportador de carne bovina do mundo. Esta entrevista faz parte da parceria do Giro do Boi e também do Canal Rural com o Conselho Federal e também com os 27 conselhos regionais de medicina veterinária, que tem como objetivo mostrar o importante papel do médico veterinário e também do zootecnista para a sociedade nacional e internacional. E sobre o tema de hoje, eu converso agora, vou direto a Brasília, até o Distrito Federal para conversar com o médico veterinário Maurício Peixer, ele que representa o Conselho Federal de Medicina Veterinária e também é gestor da empresa Bioreprodução Animal. Doutor Maurício, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Muito bom dia, Mauro. Bom dia aos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande e uma alegria enorme nossa aqui, apoiado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, poder fazer essa parceria com o Giro do Boi e com o Canal do Boi. Muito obrigado a você. Você sabe que no Brasil existem, com certeza, 188, se não me engano, 188 mil médicos veterinários. E a grande maioria acompanha o Giro do Boi todos os dias aqui no Canal Rural. Quero mandar um grande e forte abraço a todos, porque essa parceria do Conselho Federal e com os conselhos regionais conosco aqui é justamente para mostrar a importância do seu trabalho e o seu papel na segurança alimentar de quem come a nossa carne, come a nossa proteína animal e vegetal no Brasil e no mundo. Mas hoje o assunto é genética, é melhoramento genético. Eu adoro esse conteúdo e eu queria fazer a primeira pergunta para o doutor Maurício. Não é novidade para muitos, mas sempre gera dúvidas. O que é realmente melhoramento genético na bovinocultura de corte leite no Brasil, doutor? Perfeito, Mauro. Eu tenho um professor Juca, conhecido carinhosamente por Juca, mas é José Luiz Rodrigues, da Universidade Federal de Porto Alegre, um grande amigo nosso, e ele resume da seguinte forma aqui, é o aumento da incidência de genes em um rebanho. Agora, o que significa esse aumento da incidência de genes em um rebanho? Se você tem uma característica desejável, vamos dizer, marmoreio de carne no gado de corte ou proteína, sólidos no gado de leite, existem genes que determinam isso. O que é uma seleção? O que é um melhoramento genético? É quando você aumenta os genes deste rebanho que tem essa característica. Então, é uma coisa que realmente pouca gente se dá conta, mas o melhoramento, a seleção, nada mais é do que essa pressão que nós fazemos sobre os genes, sobre a quantidade desses genes que nós queremos selecionar dentro de um rebanho. Ah, maravilha. E outra coisa, acho que o princípio, também acrescento aqui, o princípio básico do melhoramento é que o filho sempre tem que ser melhor que o pai. O filho sempre tem que ser melhor que a mãe. Esse sim, aí você está fazendo um melhoramento, não um pioramento genético. Mas, doutor, eu me lembro muito bem, no início da década de 1990, o senhor participou da implementação do projeto de produção in vitro, de embriões de bovinos em laboratórios de reprodução, pareceria, se não me engano, com a Embrapa. Conta para a gente como é que era a pecuária naquela época e o que esse trabalho de vocês ajudou nessa evolução da nossa bovinocultura. É, muito bacana isso, Mauro, porque as ferramentas foram melhorando a cada dia. A velocidade com que se aumentou essa multiplicação desses genes que nós falamos durante uma seleção, durante um melhoramento genético, ele foi altamente implementado com as ferramentas de tecnologia. É o que você disse, não fossem os veterinários, os tecnistas, agrônomos, elas poderiam ter feito um pioramento genético no rebanho. E isso não aconteceu. Porque as ferramentas que nós disponibilizamos hoje, elas aumentam a velocidade dessa seleção. no passado, em 90, 86, eu vou contar rapidamente aqui uma reflexão. Eu entrei na faculdade em 1986. Na época, eu entrei imaginando que a inseminação artificial fosse ser a grande solução para o nosso país. E na época não existia nenhum tipo de hormônio, conduzir esse fio, nada disso. Então, nós tínhamos que olhar a vaca em fio, buscar lá e incitar essa vaca. Enfim, era uma dificuldade muito grande. Eu lembro. Nos anos 90, já se começou o quê? A sincronização de símbolos. Era um belo trabalho do professor Pietro, do professor Ciro, de São Paulo, nos anos 90. E eles chegaram a uma tecnologia que a gente chama hoje de ATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Físico. Isso fez com que o gado de corte brasileiro passasse de 3% para 20 e alguma coisa por cento de vacas incriminadas. Exato. Mas para você ter uma posição do que nós estamos falando em termos de melhoramento, tem um dado aqui da Rally da Pecuária, que eu acho muito interessante. Eles fizeram um balanço de 1990 a 2020, onde a produção de carne aumentou 117%. É muita coisa. Mas o rebanho aumentou apenas 30%. E a produtividade aumentou 152%. Vejam bem, o que é mais interessante? A área de pastagem diminuiu 14%. Ou seja, em 14% de pastagem, nós tiveramos 152% a mais de produtividade. Então, essa trajetória, quando a gente fala, você me perguntou de 90, como era a tecnologia, até 2023, essa tecnologia foi se aprimorando, ela foi melhorando e foi acrescentando e dando facilidade ao produtor. O produtor rural, hoje, ele tem acesso à genética, a melhor genética do Brasil. Nós temos várias centrais com excelente qualidade de sêmen, várias centrais de embriões no Brasil que vendem embriões com alta qualidade genética, com um melhoramento fantástico. Então, essa dinâmica do melhoramento genético, ela passa por algumas tecnologias. E essas tecnologias foram, implementadas lá no ano de 90. E aí, o pessoal fala, poxa vida, né? Mas lá atrás, não é tanto tempo assim, né? Mas nós saímos de um país que não existia expressão nenhuma em exportação, ao maior exportador de carne do mundo. Pois é. A gente chegou, a gente chegou, doutor Maurício, me permita, a importar carne e com suspeita até de radioatividade da Rússia. Saímos daquela época lá para ser hoje maior e estamos projetando para ultrapassar os Estados Unidos, viu, doutor? na produção de carne. Na exportação, já somos, né? Estamos passando por um problema pontual e eu queria até que o senhor me ajudasse nesse sentido, né? Sobre essa vaca louca atípica, que é uma proteína que nasce dentro do próprio animal, era do animal, por isso que animal velho não pode ser permitido dentro do rebanho, viu? É uma proteína própria daquele animal. Então, já já isso vai ser resolvido, se Deus quiser. Mas a senhora tocou em dois outros nomes maravilhosos que são meus amigos aqui. A mês passado, o professor Pietro Baruzelli esteve comigo aqui no programa. Essa semana, doutor, não sei se o senhor se lembra, segunda-feira, quem estava comigo ao vivo aqui no estúdio era o Maurício Nogueira, o coordenador do Rali da Pecuária. Estava comigo agora, segunda-feira, ao vivo, sentado aqui, ó. Falando exatamente sobre a importância do Rali da Pecuária e trazendo exatamente esses números que o senhor acabou de apresentar. para a gente. Bom, mas o mais importante desse melhoramento é que antigamente era caro, era difícil e era acessível só para aquele grande pecuarista, aquele cara, o cara da porva, o cara do dinheiro, né? Que contrata 10, 20 veterinários para invadir a fazenda dele e insemina 20, 30 mil vacas. Hoje, não. Hoje, a biotecnologia, até a transferência de implantação de embriões em vacas, inseminação artificial em tempo fixo, já é acessível para o pequeno produtor também, né? Isso que é bacana, doutor Maurício. É, hoje, assim, essa tecnologia é bom deixar muito claro, ela não pode ser banalizada, né? Quando a gente fala em banalização de uma tecnologia, nós estamos falando de uma simplificação que não deve ser colocada para o produtor rural. por exemplo, uma tecnologia dessa, hoje, ela tem acesso e muito legal também, eu vou citar aqui, o Sebrae, né? O Sebrae é um grande apoiador nesse sentido. Verdade. E tem trazido no Brasil inteiro um melhoramento fantástico para o pequeno e médio produtor, né? Pessoas que não teriam condições de fazerem embriões e hoje, com o apoio do Sebrae, fazem isso de forma escalonada. Mas o que eu vejo, assim, de fundamental nisso, né? É que, junto com essas tecnologias, você melhora algumas condições, como, por exemplo, sanitária. Exatamente. Você comentou, Mauro, sobre a vaca louca, né? Artística. Isso, se nós continuarmos sendo animais velhos no nosso país, nós vamos continuar tendo esse problema. Verdade. Aí, isso não traz nenhum problema de zoonose, não traz nenhum problema de contaminação para outros animais, não. Mas dá problema comercial. Comercial. Exatamente. O que mais dói? Olha essa pergunta aqui, doutor Maurício. Atenção, o pecuarista está me assistindo agora. Qual é a maior dor que você tem? Muitos vão falar aqui, ó, bolso. É aí que esses problemas lá de animal herado vão te impactar, no seu bolso. Então, não podemos deixar isso acontecer, doutor Maurício. Por isso, a importância da sanidade, a importância de vocês. A importância da sanidade, mas, veja bem, quando você coloca que o Brasil tem o maior número de animais, é o maior exportador, é fácil. E nós não somos o maior produtor. Por quê? Porque a nossa produtividade ainda é pequena. Quando nós comparamos, vou comparar os Estados Unidos, que você tinha comparado anteriormente, Sinaldo, né? Quando nós falamos em destruti, nos Estados Unidos, nós temos ao redor de 34% de destruti dos animais. Quando nós falamos em Brasil, nós falamos em 17%. O que significa isso? Que nós estamos mantendo animais muito tempo na propriedade. Por exemplo. Lá nos Estados Unidos, isso não acontece. Se nós conseguirmos, com essas tecnologias, e vamos conseguir chegar nisso, eu não sei se vocês, médicos veterinários, ou tecnistas produtores, conseguiram ver uma reportagem da DBO mostrando o impacto da fecundação in vitro na produção de carne. Foi muito bacana essa reportagem da DBO e mostrando o quê? Que com essas tecnologias de fecundação in vitro, por exemplo, incuminação artificial, com seleção, nós podemos abater um animal aos 14, 15 meses. Verdade, verdade. Uma melhor qualidade da carcaça, uma melhor qualidade do produto e um tempo muito pequeno dentro da fazenda. Isso faz com que a nossa produtividade aumente absurdamente. Então, são essas tecnologias que nós temos que colocar em prática. E hoje, só pegando o gancho, só quem tinha a porta não conseguia fazer, hoje não. Isso está muito disseminado, está fácil de ser feito. Esse trabalho de inseminação artificial tem uma abrangência enorme. O Brasil inseminou, no passado, 26 milhões de vacas. É muita vaca inseminável. É verdade. Mostrando claramente que a tecnologia é fácil, factível e de acesso rápido, acesso fácil. Senão, não teríamos esse número de vacas assim, de ser inseminável. Propositalmente, o nome do nosso programa é Giro do Boi. Giro do Boi. O boi tem que girar na sua fazenda. Ele não pode fazer hora extra no seu pasto, no seu coxo, não. Você vê, o desfrute anual dos Estados Unidos é o dobro do nosso desfrute aqui. Ah, Mauro, mas lá eles têm mais coxo, tudo bem. Aqui você tem a vantagem, o privilégio de produzir uma carne mais barata por causa do pasto. Mas tem que cuidar do seu pasto também, né? É óbvio, né? Então, é proposital o nome do programa. Tem que girar o boi. Ele não pode fazer hora extra aí. Tem que girar o boi. É, não pode fazer hora extra no seu pasto. O pasto é uma cultura, né? Exatamente. E a gente tem que ajudar o pasto. A gente tem que cuidar do pasto. Eu não tenho dúvida, Mauro, que nos próximos cinco anos isso vai aumentar absurdamente. Por quê? Porque o programa, o melhoramento genético, ele não para. O produtor brasileiro, ele tem vocação para isso, né? Ele não é um investidor. Ele não é... Não, não. O produtor brasileiro, quem produz a carne, de fato, tem amor ao pasto. E quem tem amor ao pasto quer fazer bem feito. E quem faz bem feito, faz com qualidade. Então, bacana, giro do boi. O boi tem que girar. O boi tem que cair rápido da fazenda. Assim, o produtor tem a lucratividade. Não, e outra coisa. Outra coisa. Na esfera financeira, na esfera comercial, a gente só consegue... 95% do mercado comprador da carne bovina brasileira, ele exige exatamente o tal do padrão China. Animais abaixo de dois anos e meio de idade. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, doutor. A gente produzir um animal abaixo de 30 meses. Não é fácil. Mas com o uso de genética, com sanidade em dia, com uma nutrição adequada, com bem-estar animal, com uma gestão, com um planejamento, você consegue. Aí você garante o ingresso da sua mercadoria, do seu boi, da sua novilha, nesses mercados internacionais. E, é claro, põe mais dinheiro do bolso. Além de você ter um giro muito maior na sua fazenda. Vai ficar menos tempo, a gente não passa por essas perrengues que a gente está passando por causa desse, me perdoa a palavra, desse maldito boi de nove anos de idade que apareceu novamente com esse trem lá de BSE atípica. e a gente acaba pagando o pato todo mundo. Entendeu? É isso que é uma opinião minha e eu tenho certeza que o doutor deve ter a mesma opinião. Mas é... Eu concordo plenamente contigo, Mauro. Acho que a gente tem que fazer a coisa passar rápido para a fazenda, né? Claro. Assim você tem lucratividade. E a base da produção é genética, é nutrição, sanidade, bem-estar animal. Bem-estar animal, quando a gente fala, a gente fala em sanidade, ele está junto, né? É verdade. Hoje não se produz bem-estar animal. Tem um dado que foi lançado na revista Valde Branco mostrando a produção de leite brasileiro, do Brasil. A produção aumentou absurdamente nos últimos 20 anos. Eu não lembro mais exatamente o gráfico, mas o gráfico é maravilhoso. Enquanto o número de vacas ordenhadas diminuiu absurdamente. O que é isso? Genética, nutrição, sanidade, bem-estar animal. É a junção dessas tecnologias que fizeram a vaca de leite ter uma produtividade maior na pecuária nacional. E assim também é com o gado de corte. É verdade. Doutor Maurício Peixer, ele é gestor da empresa Bio Reprodução Animal. Está sediado em Brasília mesmo, doutor? Isso, em Brasília. Nós estamos aqui desde o ano de 90. De 90, já faz bastante tempo. E além disso, ele é membro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Um abraço, doutor Joaquim, a todos os membros do Conselho Federal e também dos conselhos regionais. E eu queria aproveitar nessa reta final do nosso bate-papo, tão bacana, nessa manhã de sexta-feira, doutor, para relembrar a todos os médicos veterinários e zootecnistas da importância do recadastramento, principalmente o recadastramento digital. Fica essa dica aí do senhor representando o Conselho Federal para todos os profissionais que estão nos acompanhando nesse exato momento. Perfeito. Isso é fundamental. Dessa forma que a gente consegue fazer o Conselho ser forte, ser uma entidade forte. E somente as entidades fortes conseguem conversar e disputar, vamos dizer assim, o campo dentro da política. É fundamental que você, médico veterinário, zootecnista, faça esse cadastramento. Maravilha então. Doutor, obrigado. Sexta-feira, aproveite e reúne os amigos, a família, comemore as coisas boas da vida com um belo churrasco aí na capital federal. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no Giro do Boi. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e eu fico à disposição de vocês sempre precisarem. Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado, a gente que agradece, viu?